Exatamente, é o recording. E estamos ao vivo e a cores. Muito bem, pá. Prazer em ver-te depois de tantos anos, não é? Igualmente, igualmente, é verdade. Como é que é possível? Como é que é possível? Quando é que foi a última vez? Quando é que foi que nós nos conhecemos? Naqueles dias era tanta gente. É pá, a gente tínhamos STS, não é? Os seminários de fim de semana. Aquilo era uma loucura. Eram 500, 600 pessoas no hotel. Nós estivemos várias vezes juntos, Rui. Nós estivemos no Marriott, que era onde estávamos. No Marriott em Lisboa, que era onde era a pronta concentração do nosso pessoal. Eu lembro-me também estivemos em Coimbra ainda, quando o Jim Rohn esteve cá. Numa das vezes que eu o vi, claro. É pá, entre outras vezes, entre outras vezes. Mas no Marriott era tipo irmos ao café ao fim de semana. Exato. Aquilo era uma loucura. Era muito divertido. Ainda hoje sinto falta daqueles eventos. Nunca me tive eventos tão bons, é verdade. É uma escola incrível. Não, Herbalife, Herbalife, e tu sabes disso melhor que eu, não é? Tu construíste, iniciaste a tua carreira no Herbalife, não é? E como eu, como eu, é pá, e aquilo realmente Herbalife é uma escola. Aquilo é uma máquina, é como eu chamo, é uma máquina bem organizada, bem oleada. Como tu leva tempo para se construir essa liderança e tudo. E infelizmente a maior parte das pessoas hoje não entende essa mecânica. e depois faz muita geneira, não é? Tu estás onde? Estás em Portugal, no Reino Unido, onde é que estás? Neste momento estou num sítio que tu gostas, com certeza. Eu acabei de estacionar, a minha família acabou de sair. Eu até era para fazer este live na praia, mas já não consegui chegar à areia. Eu estou aqui na Praia das Avencas, na parede. É pá, estou cá há três semanas. Mas isto não está assim tão mal como está a Inglaterra, não é? Eu mudei-me para lá há sete anos atrás por causa desta, 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 toda esta situação. Cansei-me de ganhar pouco dinheiro, então fui à procura de mais dinheiro. Consegui encontrar aquilo que eu queria. É pá, mas a nossa cidade é sempre a nossa cidade. A gente vem aqui, tem a comida, tem as pessoas, tem a família. E estou cá há três semanas, vamos ver agora, vamos ver agora. Quando voltar o que é que vai acontecer? E o que é? Trabalhas em quê? É assim, eu neste momento estou a trabalhar numa grande corporation, estou a trabalhar numa empresa grande, é o meu full time ainda, e estou a fazer uma parceria com uma empresa de marketing de rede, que está-se a expandir agora na Europa, finalmente, saíram dos Estados Unidos de uma vez para todas, compraram a Zija, não é? Sim. E alargaram-se em 12 países, pá, pronto, e estou muito entusiasmado, porque já é uma empresa de bem-estar, que é uma coisa que, pronto, desde a minha raiz do multinível, eu adoro. Já tenho alguns resultados de produto, tanto eu como a minha esposa, que nós conhecemos na Aerobalife, e é muito mais fácil, porque ela também compreende o que é o marketing de rede, é pá, nós fazemos uma equipa bastante forte, os dois, e tu sabes que sendo marido e mulher, ou um casal a fazer na mesma direção, é muito mais fácil. E pronto, e é assim, e é assim. E como conheceste agora? É desta vez como conheceste a Isogenics? É assim, há um ano, dá um ano para cá, Rui, eu trabalhava, eu trabalhava não, eu fazia parceria com uma empresa de desenvolvimento pessoal americana. Comecei por utilizar os produtos deles, porque eles faziam um misto entre o Bob Proctor, Jim Rohn e outros Tim Robbins, e o conteúdo deles é muito bom. E eu e a Ana, como sentimos a necessidade, já há alguns anos estávamos afastados do multinível, aquele bichinho andava lá dentro, e nós, esta empresa do marketing, do desenvolvimento pessoal, não é o marketing de rede que nós conhecemos, nem nada que se pareça, trabalha mais como sistema de afiliados do que outra situação, mas não era bem isso que nós, percebes, não era bem isso que nos movia. Então o que é que aconteceu? Nós andávamos à procura de produtos de bem-estar. A Ana precisava de perder algum peso, eu precisava de mais energia, nós lembrámos-nos muitas vezes da Herbalife, mas nós queríamos qualquer coisa diferente da Herbalife. E por acaso, que eu não acredito muito no destino, acho que as coisas acontecem porque a gente procura as coisas. Eu conheci um rapazola de 25 anos que tem uma posição já muito engraçada, com 5 anos de trabalho de multinível, ele tem uma ética muito engraçada e adora personal development. E quando eu andava à procura dessa solução, ele meteu-se comigo. Viu o meu perfil no Instagram, que não é nada de especial, que eu acho que não é nada de especial, acho que é um perfil muito, muito, muito de iniciado, como eu costumo dizer, não é? Comparado para quem faz isto muito a sério, ou mais a sério que eu. E começámos a falar, aquela conversa, aquela chamada situação que tu falas muitas vezes nos teus treinos de conhecermos as pessoas para sabermos o que é que elas procuram e se realmente interessa, interessa termos contacto com elas. Foi exatamente isso que ele fez. Uma pessoa extremamente simples, com imensa cultura. Pronto, experimentei, associei-me à companhia, percebi que o projeto ia-se alargar pela Europa e pronto, a minha visão começou a ampliar. A Ana perdeu 10 quilos em dois meses, com uma energia espetacular, sem problemas absolutamente nenhums. Eu ganhei alguma massa muscular e perdi também 3 ou 4 quilos, estavam aqui. A chamada barriga do marido foi embora, que eu estava... Já, que eu com o ginásio não estava a conseguir, não estava a conseguir. Estava, pá, fazia ginásio duas, três vezes por semana e não estava... As coisas não estavam a acontecer. E duas pessoas terem resultados bons, dá-te outra energia para tu carregar as baterias. Pá, muito bom, muito bom, olha. Agora foi baixo. Espera lá. Deixei de ouvir. Espero que não tenha caído isto. Deixa eu ver se eu consigo falar com ela. Alô, Nelson, estás aí? Acho que voltou. Isto é o problema de estar em Porto Seguro e o Nelson em Portugal. Estas chamadas às vezes são complicadas. Estas chamadas são um pouco complicadas e eu estou aqui a ver se consigo ocupar um pouco de tempo. Tu estás aqui no YouTube. Se vis a gravação é fácil, é só avançar um pouco. Espero que isto se resolva. Mas, normalmente, o problema da net é... Sai da sala e... Tornar em TAP. Porque ele está a falar, mas eu não consigo ouvir, o que é interessante, não é? E não posso estar aqui a... Aqui, não dá. Alô, alô... Nelson... Caiu mesmo. Ele não vê a minha mensagem. Por isso, eu vou tirá-lo da sala. Nem sei a conversar, a falar comigo, que nem sequer está a ver as mensagens no WhatsApp para... Agora já viu, agora já viu. Estava aqui, estou aqui a ver no meu computador de secretária, não é? E, por isso, para a gente poder falar um pouco sobre o negócio dele. O que é sempre interessante, por acaso, que é... No caso dele, ele está a começar o negócio. E penso que o patrocinador nem está no país dele, porque ele vive em Inglaterra. E o mais engraçado, aqui é um negócio novo, por isso o grupo, não devem ver assim, grandes grupos, em Inglaterra. Por isso, se chama de trabalhar sem rede. Trabalhamos só por nós próprios, não é? E, como tal, o que eu vejo aqui no YouTube está tudo a funcionar bem, pode ser a internet dele, porque eu estou a conseguir transmitir sem problemas. E, como tal, eu estava aqui a ver no YouTube se dá ou não, mas ele, pelos vistos, não está a conseguir entrar. Está sim, senhora, aqui está tudo a funcionar bem. Por isso, é a parte dele, é lá daquele lado, e esse é o problema, pá. Ele diz que o link dele não entra. Que deveria entrar. É sempre o mesmo link. Pois é. Então, nós vamos falar hoje um pouco sobre a configuração do negócio dele, como é que ele deve contactar as pessoas nas redes sociais. Basicamente, é isso, e ferramentas que eu possa vir a precisar, ou alguma orientação. Por isso é que eu faço estas chamadas. Não só... Ai, bloqueei-o. Espera lá. E agora, não sei, como eu removi-o da sala, ele agora não consegue entrar. Nem sei como é que faça isso. Convidar, vamos lá ver. Participante, não sei se está aqui uma coisa para convidar. Não sei se está aqui uma coisa para convidar. Convidar. Copiar convite. E é o que acontece com as coisas ao vivo. Tem que abrir aqui o WhatsApp para lhe passar o convite. Está toda a gente a ver tudo. Vai toda a gente a ver tudo aquilo que eu estou aqui a fazer. E há um atraso aqui no YouTube. Ok, vamos lá ver aqui. Vamos lá ver se eu consigo agora. Se eu não conseguir, tenho que fechar o Zoom e tornar a entrar. Vamos lá ver se dá, vamos perder mais uns 5 minutos. Não sei. Vamos lá ver se dá. Não gosto de ter aqui o WhatsApp aberto. É estranho para... É estranho para... Porque isto deveria dar. Ele não vai conseguir entrar, acho que foi eu. Que é o mesmo link. Não deixa. Então, eu vou fechar a sala, provavelmente, e abrimos outra vez. Vamos lá ver se ele depois consegue entrar. Vamos lá ver se ele depois consegue entrar. Vamos lá ver se ele. Tchau. E é isso. Sexta-feira, estamos a terminar a semana. Começamos bem, não é? Ahá, agora já deu. Agora já deu. Já vamos poder começar. Espero que corra tudo bem. Já estás aí. Agora vamos lá. Agora vamos lá. Vamos lá outra vez. Vamos lá. Vamos lá ver se dá. A internet é uma loucura. Pois é. Se acontecer alguma coisa, sai da sala tu e torna a entrar. Eu acho que o problema aqui foi mesmo o sinal, que deve ter bloqueado. E eu estava a entrar, a tentar entrar e sair. E ele não dava, pura e simplesmente não dava. Mas pronto. Vamos lá. Vamos lá outra vez. Então por onde é que achas que a gente comece outra vez? Já agora, por curiosidade. O teu patrocinador está em Inglaterra? Está em outro país? Não, ele é da Califórnia. Ela é o Tyler. Eu posso te mandar o link para depois... A pergunta é para saber se ele estava perto de ti ou não, porque às vezes as pessoas dizem que, ah, não tenho apoio do meu patrocinador, que está aqui, que está ali. Então vocês têm por aí oito horas de diferença de fuso horário. Por aí. Neste caso, neste caso, no caso dele, eu tenho pessoas espalhadas pelo mundo inteiro que eu conheço e com quem falo com muita frequência. No caso dele, são cinco horas. Por exemplo, eu falo com um amigo meu, que também está nos Estados Unidos e são seis horas. Por exemplo, diferença. Às vezes falo que o pessoal do Brasil aí são nove horas. Diferença. Capaz, isto é uma questão... Sabes? É uma questão que... Não é. Eu acho que hoje em dia, principalmente com as tecnologias todas que nós temos, eu acho que tudo se torna muito perto. Eu faço tri-ways, eu faço as chamadas de patrocinador com ele com muita facilidade. Aliás, eu sinto-me mais perto dele do que às vezes as pessoas com quem eu trabalho e estão ali a uma hora da minha casa, às vezes 20 minutos. Facílim. 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 Por isso, para mim, quando as pessoas me começam a dizer isso, é pá, eu digo às pessoas, não. Não, antigamente sim, era mais complicado, agora não, agora é muito fácil. Muito fácil. É, muito fácil. Muito fácil. Ok, então conta coisas, em que eu posso ajudar. Pronto, Rui, então é assim. A minha história é como tu sabes, pronto, eu já... O multinível para mim não é uma coisa nova, foi um negócio que eu me apaixonei desde o... Foi um amor à primeira vista. Eu percebi o negócio desde o início, foi só depois perceber como é que se ganhava o dinheiro, como é que as pessoas chegavam à companhia e tudo isso se aprende. É tudo um caminho, é tudo um caminho que nós temos e é tão simples desde que haja um sistema ou desde que a companhia esteja proposta a ensinar-te, é relativamente simples. Diz-me uma coisa, quando nós, e agora as perguntas que eu tenho para ti, quando nós, numa situação como eu, por exemplo, que eu já entendo algo de multinível e que estou a iniciar outra vez um projeto, não é, que passos é que eu devo dar no caso, por exemplo, desta expansão tão rápida que eles adquiriram a Zija, não é que era uma empresa, pelo menos pelo que eu sei, não era assim tão grande na Europa, mas que passos é que tu me aconselhas a dar a partir de agora, neste momento. Assim, está tudo por fazer, não é? Está tudo por fazer, como sempre, não é? É pá, tem a ver com quem tu conheces, eu iria fazer lista, da mesma forma como está no marketing tradicional, fazes a lista, mas fazes uma lista mais atualizada, porque a nossa lista hoje não é só o telemóvel, ou para quem está no Brasil, o celular, mas são os nossos contactos todos no Facebook também, os nossos amigos todos do Facebook. Quantos amigos tens? No meu Facebook, tenho mais de 4 mil e conheço 90% das pessoas que lá estão, logo por aí, logo por aí. Então é assim, tu vais baixar, bom, tens o teu telefone, mas também vais baixar todos os teus amigos do Facebook, tens lá os nomes, ficas com os nomes todos desse pessoal, que é para saberes com quem é que já falaste ou não e vais começar conversas. Eu não sei se podes começar com aqueles que tu tens mais confiança, não é? Se calhar foi isso que já começaste, as pessoas mais perto de ti. Mas depois vais por ali abaixo e começar uma conversa com o pessoal todo. O que eu faria é o seguinte, se eu fosse falar contigo, por exemplo, oi Nelson, tudo bem? Como é que vão as coisas? E falava um pouco para matar as saudades, para pôr as notícias em dia. E logo a seguir, disse assim, olha, por acaso, eu estou a falar contigo porque tenho uma nova oportunidade que está a abrir agora na Europa e não é só aqui em Inglaterra ou em Portugal ou no país onde a pessoa estiver. e gostaria muito que tu visse a oportunidade. Por acaso, estás aberto a novas oportunidades? E essa pergunta... E estás aberto a novas oportunidades? Se não tiveres, está tudo bem também, não tem qualquer problema. Como tu costumas dar nos temas, não é? Claro, claro. Sim. E isso faz com que ninguém vai ficar chateado contigo por causa disso. Porque o problema é, ok, quando são as pessoas mais perto, é mais fácil. Quando começa a ser não tão quente o mercado, nós temos que ter bastante cuidado com essa aproximação para a pessoa nem ficar chateada contigo, nem fazer queixa ao Facebook ou à rede social onde estejas para ser considerado spam. Porque isso é o que causa à nossa indústria uma má reputação. É nós andarmos a colocar links a torto e direito por tudo o que é chats sem fazer a pergunta. Estás aberto? E a pessoa vai-te responder de três formas. Sim, não, o que é? O que é? Ela pode responder se está aberto ou não, mas vai-te perguntar o que é. Muita gente diz isso. E essa resposta é que a maior parte do pessoal não sabe como responder. E a resposta é bem simples. É dizer assim, olha, independentemente do que é, se não tiveres aberto a novas oportunidades, seja o que for que eu tenha para te oferecer, não é para ti. Por isso é que é importante saber se tu estás aberto a novas oportunidades ou não. Estás? Estás aberto? E a pessoa vai-te dizer que não. Sim ou não? Se ela disser que não, eu disser, pá, espetacular, pá, não tem qualquer problema. Tchau. Fantástico, fantástico. Não, bastante simples. Normalmente, mais ou menos, o estilo que eu abordo é um bocado por aí. Porque é assim, nós não deixamos de ser seres humanos e as pessoas não gostam de vendedores nem de máquinas. E eu sempre fiz a minha oportunidade, assim, de falar com pessoas como nós falamos no dia-a-dia. E se a pessoa realmente está interessada, porquê não? Porquê não? Se não intervém, está claro. Tudo bem. Pois. Agora, o que se passa na internet é que a maior parte do pessoal pensa que são máquinas que estão por trás. Nem boa tarde dizem. É que não. Estás a perceber. E nós estamos a falar com um ser humano. Não estamos... Olha, deixa-me cuspir aqui um link. Se não funciona assim, é altamente ofensivo. Ou começam uma conversa sem dizer boa tarde. Eu não acho que ninguém faz isso na vida real que encontrar alguém na rua, conhecido ou não, e não começa com um boa tarde, um bom dia ou uma boa noite. E na internet existe essa coisa. Parece que as pessoas não entendem que estão a falar com outra pessoa, com outro ser humano. E por isso temos que ser educados da mesma forma. Porque às vezes as pessoas quando me contactam não me dizem nada e a primeira coisa que eu digo é... Elas dizem-me qualquer coisa e dizem-me, olha, bom dia. Faz parte da minha educação. E então essa é uma parte. E depois logo vês. Tens de começar as conversas. Começar a fazer conversas por aí a fora. Bom dia, essa será a fase que tu tens. Eu posso dizer que nunca consegui contactar os meus 4 mil amigos do Facebook. Depois começa a acontecer tanta coisa que eu já não tenho tempo. Pois. Mas tu também trabalhas também com sistemas, não é? Já desde o tempo da Air Balance que eu me lembro que tu trabalhavas muito com a internet. Sim. Ainda não havia nada das redes sociais como é agora, não é? Sim. Eu na minha vida devo ter feito menos de 20 chamadas de 3-way, como tu estavas a dizer, chamadas a 3. Compresto. E só fazia isso com alguém realmente qualificado, para não fazer perder tempo, nem os meus patrocinadores, nem a mim. E é preciso já estar mais à frente no funil. Alguém que já tinha visto a apresentação. Alguém que realmente já tenha experiência sobre o Martim Terredo. Caso contrário, eu não faço chamadas a 3. Não estão num nível em que realmente vale a pena pôr um milionário a falar com essa pessoa. Estás a ver? Por isso não fazia... Não entendo. Não entendo. E também não faço apresentações. Nunca fiz apresentações um a um. Já não faço há muito tempo. Cheguei a fazer na Malásia, mas não faço. Não é o meu... Se a pessoa quer saber o negócio, vê um vídeo, ou dois ou três, uma sequência de vídeos que explicam a empresa, produto e oportunidade, e depois é que eu respondo às perguntas. Estás a ver? Exatamente. Estou a perceber. Porque se ela não quiser investir meia hora para ver uma oportunidade, é porque ela também não está no teu perfil que tu estás à procura. Claro, claro, claro. Não, tem toda a lógica, Vui. Tem toda a lógica o que estás a dizer. Toda a lógica. Até agora fez tudo sentido. Como sempre, como sempre, fez tudo sentido. Então quer dizer, a nível europeu tu continuas a achar que, como eu, não é? Um pouco, tens um pouco a minha opinião, deves ir um bocado pelo tradicional, não é? Já que as redes sociais ajudam, porque não utilizá-las para criar os contactos de uma maneira mais efetiva, não é? Foi isso que eu entendi. Isto não é tradicional, usar as redes sociais. Sim, o que eu digo tradicional é falarmos, falarmos com as pessoas como se elas estivessem perto de nós. Exatamente, exatamente, exatamente. Mas, nada de, é assim, eu estou a partilhar aquilo que eu sempre fiz. Explicação do negócio é vídeo. Acabou. Não há outra forma. E, com isso, se eu estiver muito focado, depende do tempo que eu tenho, eu posso começar a apresentar o meu negócio e 20, 30 pessoas por dia, da minha lista. Exatamente. Exatamente. Isso faz todo o sentido. Se tu tiveres a apresentar todo o negócio e tu fazes, no máximo, quatro apresentações por dia e é de ir ao limite, porque ninguém consegue fazer mais do quatro apresentações um a um com a mesma energia. Já a quarta já vai ser cansativo. E, como tal, nós temos que colocar as nossas ferramentas a trabalhar para nós. Eu, em relação às ferramentas, não te vou fazer muitas perguntas, porque eu sei que tu vais lançar agora um refresh de um dos teus programas. Estou a aguardar que isso aconteça exatamente o que eu quero saber, porque eu sei que tu tens ferramentas e métodos para nos ensinar como é que isso tudo funciona. E eu vou querer saber, claro, não é? Porque, epá, ajuda muito, poupa-nos tempo, poupa-nos tempo e recursos, não é? E é isso que nós queremos, nós queremos é fazer crescer a nossa equipa de uma maneira sustentável e queremos, não é, poupar tempo, ganhar tempo. É para isso que nós fazemos este negócio, não é? Ok, outra pergunta. Agora que eu encontrei a companhia que eu acho que vai ser o veículo para mim, com o produto, com todas as condições que eu quero, o que é que eu preciso, por exemplo, as pessoas que estão a começar agora, Rui, e eu também, que não é que estou a começar, não é? Estou a começar com esta empresa, o que é que eu preciso saber para saber que estou a trabalhar com uma empresa credível, com uma empresa com capacidade, para eu dizer assim, epá, isto vai-me levar para a frente. O que é que eu preciso saber, Rui? Diz-me. Para ter a certeza que eu estou, mais ou menos, mais ou menos, dentro do caminho certo. Olha, pelo menos a empresa tem que ter um ano. Ok. A Exogenics tem mais de... Tem 10 anos, tem 10 anos. Eles estão a... Eles estão a... As informações que eu tenho são que eles estão há mais de 2 anos no Reino Unido e noutros países do Norte também, e que agora com a compra da Zija abriram 12 países de uma vez só. Ou seja, países como Portugal, França, entre outros do Norte da Europa, abriram... Abriram ou não? Pronto. Abriram todos de uma vez. Isso é muito bom porque, pelo que eu sei até agora, as coisas estão a acontecer. E eu já tenho negócio em 3 países em menos de 2 meses. Epá, e é assim, as coisas estão a acontecer de uma maneira muito simples e muito interessante. E é isso que eu quero passar para os meus downlines, não é? É um negócio simples, interessante, pronto. É isso que a gente quer. O que é que eles precisam de fazer? Epá, uma coisa muito importante para além da apresentação em vídeo, eles precisam de fazer webinars ao vivo, não é? Foi isso que tu perguntaste... Ah, espera, não. Tu perguntaste-me as características. Como é que... Exatamente. Epá, eu vou-te dizer uma coisa. É muito difícil saber que hoje, com as empresas, se vão ser compradas por outras ou não. Pois. A única coisa que tu sabes e tens de ter confiança é nos produtos que tu tens e na imagem de marca que tu estás a projetar no mercado lá fora. Porquê? Porque se a empresa mudar... Repara, eu poderia estar mais a Génix agora. Porque eu estive na Xangos... Exatamente, é verdade. Eu estava preparado pela Zija e agora eu sei porque eu tenho pessoal que era do meu grupo que está na Génix agora, como o meu pai, por exemplo, não é? É que ele nunca saiu, por isso ele está lá. Então é um grupo razoável. Agora, o que é que acontece? Se eu tivesse, eu tinha mantido e continuava a fazer exatamente da mesma forma. Sabe porquê? Porque o que conta é tu como líder, não é a empresa, o que conta são os produtos. Quem já está há mais tempo, normalmente os produtos de âncora mantêm-se, não são alterados. Por isso, neste momento, agora tens o sumo de uma costão contigo. Exatamente. Exatamente. Os produtos da Zija. Eu sei, não tenho a falar com o meu pai, mas vieram-me logo convidar quando a empresa logo. E foi no Reino Unido. E então, por isso, os produtos de âncora que as pessoas estão habituadas a utilizar vão mudando. O que é que vão se mantendo? O que é que uma pessoa tem que ser? Tem que ter a postura de líder, a exposição nas redes sociais e o conteúdo de qualidade que traia a pessoas e o teu grupo, não é? Porque, às vezes, as pessoas pensam, ah, vamos fazer um vídeo para atrair prospetos. Mas o que se esquece é que cada vez que tu crias conteúdo de qualidade, não são só os prospetos, é a tua equipa também te está a ver como um líder a dizer, pai, o moteline é o maior, sabe, um monte de coisas, ele pode-me ajudar, pode-me mostrar o caminho. E por isso, tudo isso é que conta. E eu, desde 2010, quando nasceu a primeira ignição de marketing, o que eu digo sempre é que, e as empresas não gostam de ouvir isto, é que o teu negócio da Isagenix não é teu, tá? É da Isagenix. O teu negócio és tu, é a tua imagem de marca, porque tu tens direitos, nós como distribuidores temos alguns direitos, que é representar a marca dentro das leis deles, vender e ser pago por trazermos uma equipa e acaba aí tudo o resto, o negócio é deles, não temos quaisquer direitos, eles fazem aquilo que quiserem com a empresa e com o negócio deles, desde mudar o plano de pagamentos, os fechar e abrir mercados, mudar os produtos, descolocar outra coisa. Mas há uma coisa que fica sempre, que é a nossa imagem. Vais a ver? E por isso, e quanto mais poderoso fores tu e o teu grupo, isto nós na Herbalife nunca falávamos disso, que é um mito, é de tipo assunto proibido, mas quanto mais fores poderoso no teu grupo e o líder, se for preciso mudar de empresa, mudas e a maior parte das pessoas vêm contigo. Porque se tu tomaste uma decisão dessas, tem algum fundamento que depois tu acabas por explicar o porquê da mudança, estás a ver? Claro, claro. Hoje fala-se muito nisso porque as pessoas mudam muito de empresa, nunca sabe se vai ser a última empresa, nunca sabemos, nunca sabemos. É muito difícil. Ok, e tu achas que, Rui, tu achas que, principalmente numa fase inicial, eu acho que tive um pouco de sorte, porque eu fiz, um pouco de sorte ou talvez não, não é tanto de sorte, não era isso que eu queria dizer. Eu acho que uma das decisões que eu tomei quando eu voltei a retomar o marketing de rede como um veículo foi começar-me a rodear das pessoas que me fazem crescer. Uma das pessoas que eu procurei, se tu já estás a compreender, foste tu, exatamente primeiro porque falas a minha língua e segundo porque fazes um negócio da maneira que eu acho que é ética e da maneira que funciona como eu acho que deve funcionar. Outra das pessoas que eu encontrei foi a pessoa que me apresentou este negócio, que montou um sistema que funciona, que é simples e que é duplicável. Tu achas, eu para mim acho que isso é importante, tu achas que isso é muito importante ou não? Eu acho que é importantíssimo. Não sei que sistema é, mas sem sistema fica difícil. Se a equipa toda usar a mesma mensagem, as coisas duplicam, caso contrário, cada um vai para o seu lado. Já, gente. Ele diz que, segundo ele me diz, e já estamos a trabalhar há mais de dois meses juntos, muito, muito próximos. Ele, no primeiro ano e meio, teve grandes dificuldades em crescer. Depois, conheceu as pessoas certas, percebeu o que é que se ligava com ele e com a equipa que ele queria ajudar e o sistema agora duplica-se, que é, duplica-se de uma maneira muito simples e muito eficaz. Não é fácil, é simples. Simples. E eu acho que isso também me está a ajudar bastante. Claro. Ok, ok, fantástico. Diz-me uma coisa, livros que tu gostes de ler e que tu aconselhes que sejam importantes? Bom, Pai Rico, Pai Pobre. Sem dúvida, não é Robert? É um clássico. É um clássico. E a maior parte está tudo em vídeo. Ou audiobooks. Audiobooks. Mas é tanta coisa. Hoje em dia, eu não sou o que se chama um motivador. Por isso, nunca trabalhei muito na componente de desenvolvimento pessoal das minhas equipas. Mas só mais na informação, estratégias e métodos de fazer as coisas. Sempre foi assim. Claro que depois há outras pessoas que têm outro perfil que trabalhamos em grupo dessa forma. E como tal, a minha, o meu perfil é marketing. Copywriting, estratégias de conversões melhores. Tudo adaptado para o marketing de rede. Porque há muita coisa aí de marketing, de treinos, que não servem absolutamente nada para o marketing de rede. Porque é uma filosofia completamente diferente. Servem para a empresa mãe, mas não servem para nós como distribuidores ou representantes. E já havia algum pessoal a fazerem vídeos sobre como fazer marketing para marketing multinível. E só dizem as neiras. Porque eles não conhecem a indústria. Estás a ver? Pois. Não fizeram, não conhecem a indústria. Porque, por exemplo... Isso é uma das coisas... Alô? Estás aí? Estou, estou. Isso é uma das coisas que manda muito abaixo o nosso... A nossa filosofia de negócio é exatamente isto. Há muita gente a fazer disparados. E o negócio de marketing de rede fica mal visto exatamente por causa disso. Porque eu acho que as pessoas não compreendem que... Para ter sucesso numa empresa destas, tu tens que ajudar mesmo as pessoas. Porque se não ajudás as pessoas a ter sucesso, nada vai acontecer. Percebes? E há pessoas que querem tomar atalhos uns atrás dos outros. E eu já compreendi isso há muito tempo. Aliás, desde o início. E as coisas depois não acontecem. O marketing de rede fica mal visto. Depois o pessoal começa a fazer vídeos que não têm sentido nenhum. Porque estão a copiar conteúdos de outras pessoas. E pronto. E é um bocado por aí. Felizmente vai haver pessoas que vão sendo consistentes. Que é o teu caso. E o caso de outras pessoas que eu conheço. Que vão sendo consistentes ao longo do tempo. E conseguem... Não é apagar, mas conseguem anular um bocadinho esse pessoal que aparece e depois desaparece. Oh Rui, isso é bastante importante. Eu tenho achado isso muito importante. Por isso é que eu nunca abandonei o marketing de rede. Como, epá, isto não é para mim, não funciona e pronto. Não, não, não. Não. Sempre achei que era uma grande porta. E continua a ser uma grande porta. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Outra pergunta que eu tenho para te fazer. Consegues-me descrever? Eu sei que tu agora estás reformado no marketing de rede. Tu já me disseste e já disseste várias vezes nas redes sociais. Mas consegues-te descrever mais ou menos como é que tu fazias? Qual é que era o teu sistema? Mais ou menos semanal? Como é que tu te organizavas? Para eu ter uma ideia de como é que as pessoas... Há várias fases do negócio. Há várias fases. Sim, sim. É a parte da construção. Então, a primeira coisa que uma pessoa deve fazer quando está a começar, que é a maior parte do pessoal, é começar a fazer contactos. Criar, começar conversas. Começar conversas. Eu vou te dizer que é assim que eu faria. Que eu fiz. Começar um novo projeto, eu tenho que começar pelo menos 10 conversas por dia. É a primeira coisa. É a primeira coisa. E registrar, e registro numa planilha, numa folha de cálculo, quem é que eu contactei. Para não estar aí perdido. Para depois ir rever o meu histórico. Para eu saber exatamente quem contactei. E para continuar à frente. Dessa forma, tu podes... Eu estou a falar de 10 pessoas. Pode ser muito mais. 20, 30 por dia, novas. E eu não começo o dia a responder às conversas do dia anterior. Eu começo o dia a contactar novas pessoas. Isso é o que deve ser feito. Sempre criar um volume grande. E depois responder sim às outras pessoas. E depois fazer um acompanhamento àquelas que não responderam, que não viram o vídeo ainda. Ou os vídeos. Ou o próximo passo. E vai por aí fora. E depois para tudo, se houver alguém que se queira ativar e comprar um pacote. Então essa é a primeira coisa do dia. Depois de eu fazer isso, treinar. É treinar. Uma horinha, duas horinhas. Por dia, logo de manhã. Esse era o meu objetivo. Agora eu não tenho feito assim, dessa forma. Mas é isso que eu fazia. Depois almoçar. E depois conteúdo. Criar conteúdo. Criar conteúdo para o meu sistema. Para mim. Mas uso esse conteúdo depois para os sistemas de acompanhamento. Das páginas de captura. De e-mail marketing. Dessa coisa toda. Nós também precisamos ter esse espaço mental. Não sou muito de andar a fazer um monte de postagens. Nas redes sociais. De negócio. Ou de produto. Eu sou contra isso, na verdade. Acho que isso é prejudicial. Tanto para a marca da empresa. Comprar a nossa imagem. E não funciona a longo prazo. Pode funcionar no primeiro mês. E acabou. E por isso não sou a favor disso. Sou a favor da criação da nossa própria marca. Etc. E contactar as pessoas uma a uma. E por isso o que eu gosto de fazer é vídeos. Conteúdo. E fazer o acompanhamento de todos os contactos que uma pessoa vai capturando. E é isso. A parte da tarde era isso. E acabou-se. E se tiver tempo contacto mais pessoas. Esse é o início. Esse é o início. Não há mais nada para fazer. Simples, eficaz e organizado. Basicamente. Ok. Não faço nada de chamadas telefónicas. Zero. Por isso é o último negócio que eu fiz. Eu não fiz uma única chamada. Com ninguém. Por vós. Nada. Absolutamente nada. Mas como eu sou um analista. E o meu perfil é de analista. Tudo o que eu faço. Eu vou analisando. Que é o livro do... O homem mais rico da Babilônia. Do Napoleon Hill. Não me lembro do nome do... O homem é o... Born Rich. Como é que é? Sim. Não sei quem é ser rico. Bom. Seja como for. Porque ele ensinava. Nós analisarmos semanalmente. Tudo o que nós tínhamos feito. Durante a semana. Hoje até é mais rápido de fazer. Então. Sempre que eu tenho uma conversa com alguém. E eu tenho que mandar uma mensagem de voz. Mais complexa. Com informações. Por causa das dúvidas da pessoa. Eu penso assim. A segunda vez que eu tenho que responder à mesma pergunta. Eu assim. Olha. Está aqui um vídeo para mandar o que eu tenho que fazer. Porquê? Porque... E tem dois fatores importantíssimos. Primeiro. Quando tu fazes o vídeo. Podes gravá-lo as quantas vezes tu quiseres. Até sair a mensagem perfeita. E a partir daí. Nunca mais perdes aqueles 5 minutos. A fazer a explicação outra vez. Já tens ali os links todos. Das respostas. E é só. Olha. Boa pergunta. Está aqui a resposta. Próximo. Exatamente. Ou seja. Tu crias o teu sistema para tornar a tua vida sempre mais fácil. Mais fácil ou mais rápido. Para tu teres uma ideia. No ano passado. Há um ano e meio. Eu fiz esse tipo de trabalho. E eu inscrevi mais de 150 pessoas em dois meses. Direto. Sim. Isso é muito bom. E fiz com mais duas pessoas esse trabalho. Depois passado uma semana. Por isso. Em dois meses e meio. Nós três pessoas inscrevemos 500 pessoas. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Por isso funciona. Funciona. Só que é muito trabalho. Para falar com... Para inscrever 500. Se multiplicarmos por 10. Dá 5 mil pessoas contactadas. Entre os três. É muito bom. É muito bom. É os números. É os números. Qualquer pessoa que entra neste negócio quer. Não é? É ter o trabalho. Ter o trabalho. Para ter os resultados. É um bocado por aí. É um bocado por aí. Exatamente. E pronto. E não precisa de mais inscrever gente. Nesses dois meses eu encontrei. Tivem 6, 7 líderes. 7 líderes. Neste momento posso considerar que são 7. Podem aparecer mais daqueles que lá estão dos meus direitos. 7 líderes estão a bombar. Pronto. Ok. Poderia ter acontecido. Não é? Poderia. Poderia precisar de mais gente. Normalmente tu para ganhar 5 dígitos precisas de 3 líderes. Chega ao longo. Médio termo. Mas pronto. Se tivesse 7 é mais provável, não é? Porque se tivesse 7 é muito dinheiro. É muito dinheiro. Estou a contar que no mínimo 6 dígitos por mês até ao final do ano. Para tu teres uma ideia. E já estou em piloto automático há um ano, não é? Já não... Pois tu disseste nos teus vídeos que... Pois, essa parte que tu dizes que não fazes nada. Eu acho... Eu farto-me de rir com isso. Porque é assim... Tu já fizeste. Pois, já. Daí veio o teu rendimento residual, não é? Porque é assim... Se tu fores a contabilizar... E eu tenho a certeza que tu vais me confirmar. Se tu fores a contabilizar a quantidade de horas que tu fizestes, para teres esse resultado, foram as horas normais de um trabalhador, mas isto multiplica-se porque é marketing de rede, não é? Na verdade, por dia era mais do que as horas normais de um trabalhador. Normalmente um trabalhador trabalha 4 de manhã, 4 à tarde. 4 à tarde. E quando tu estás em produção inicial, é todo o tempo em que estás a respirar. Só vens cá fora da água para respirar. O resto é... É para andar. Caraca. E eu lembro-me, quando eu comecei na Xango, eu fiz exatamente a mesma coisa. Por isso é que eu lembro-me de fazer aquelas 140 chamadas telefónicas que na altura fazia, num dia. Pois. E foi das 9 da manhã às 9 da noite, de tomar um shake à hora de almoço e pronto. Foi isso. E era assim. Porque se uma pessoa tem objetivos financeiros já definidos, não posso estar a fazer duas chamadas, falar com duas pessoas por dia. Porque isso vai por muito tempo, pá. Se eu falar com duas ou três pessoas novas por dia, quantos meses eu vou precisar para falar com 150? Muito. Muito tempo. Muito tempo. Isso também foi uma coisa que eu acho que nós aprendemos ao longo do tempo e tu falas muito sobre isso. Isso é um pouco o jogo de números, não é? Se tu falas com duas pessoas por dia, pá, pode acontecer, mas pode demorar ou pode nunca acontecer. Se falares com 10, as probabilidades já são diferentes. Até porque vais ganhando muito mais ritmo, não é? E as coisas depois começam a acontecer porque tu já sabes o que é que estás a fazer, já sabes o que é que são os produtos, já sabes como é que o plano de marketing funciona e pronto, e as coisas começam a acontecer. Eu já experimentei isso. Eu estive num patamar muito interessante quando estive na Airball, foi onde eu tive mais sucesso até hoje, porque também adorava os produtos e voltamos outra vez à mesma conversa inicial. E era realmente a repetição e a paixão e o empenho e tudo mais realmente fazia os números acontecer. Sem dúvida, sem dúvida. É exatamente isso que tu estás a dizer, que é, quando tu falas com muitas pessoas, é como treinar, ganhas músculo. Se eu só treinar uma vez por semana, não acontece nada. Nada. Não acontece nada. Se treinaste três vezes por semana, já vais ter alguma coisa. Se treinaste cinco vezes por semana, estás bem a forma. Se falares com 10 pessoas por dia, novas, novas, todos os dias, tu já tens, tu começas a afinar a mensagem e a dizer as coisas certas para as pessoas certas. E começas as conversões, começam a ser melhores. É o Jim Rohn dizia isso, não é? Primeiro falas com 10, uma quer. Primeiro depois falas, vai lá, com 10, duas querem. Depois 10, não quer ninguém. Depois vai aumentando os números. Até estares refinado. Nunca toda a gente vai dizer que sim. Se fizeres isso com 10 em duas, era, tipo, uma coisa incrível. Isso é o ideal. Isso é o ideal. Isso é o ideal. O Jim Rohn falava muito nisso, eu lembro-me bem. Ele dizia, depois de tu falares, começares a engrenar bem, quando chegares às, falares com 10 e fechares pelo menos uma para o produto e uma para o negócio, já está a correr quando tu planeaste ao início. É sinal que o teu trabalho já está, eu lembro-me tão bem disso. Mas sabes, Rui, na altura, na altura, e a gente compreende agora, passado uns anos, eu acho que na altura não tinha, há pessoas que não têm coragem de dizer isto, mas eu tenho coragem de dizer isto. Eu na altura não tinha maturidade para o Jim Rohn. Eu agora ouço o Jim Rohn com uma maturidade completamente diferente. eu soubesse o que sei hoje e tivesse interiorizado o que o Jim Rohn disse na altura, que eu ouço os vídeos e lembro-me da posição dele, a maneira como eu expunha as coisas e tudo mais, eu tinha, a minha vida tinha sido completamente diferente, completamente diferente. porque ele é um mentor mesmo espetacular, mesmo espetacular. É muito bom. Era assim, senhor. Pronto, eu acho que já esgotei aqui as minhas perguntas ao Rui. É assim, que conselhos é que tu me podes dar mais agora no arranque aqui do meu, da minha nova aventura? Porque eu já arranquei, não é? E já, felizmente, já vou puxar a pessoa e tudo mais, sem falar com o meu patrocinador, porque já começo a compreender um bocado o que é que ando a fazer, porque também quero ir mais rápido, não é? Não quero ir tão devagar. Mas que conselhos é que tu me dás agora daqui para a frente? Porque eu vou andar a saltitar um bocado entre Portugal, Reino Unido, possivelmente venho para Portugal muito brevemente, porque eu senti imensas saudades deste país. E se os números começarem a acontecer, eu não preciso estar lá, posso estar cá. Que é uma coisa que este negócio nos permite, é a gente viver onde quer e fazer a nossa vida como queremos. Rui, o que é que tu me aconselhas? A partir de agora, o que é que tu achas que eu devo fazer? Olha, quando nós temos um negócio internacional, como tu falaste, já tens pessoas em vários países, era bom teres a apresentação de negócio em vários idiomas. Não sei se vocês já têm. Já estou a começar, eu estou a ajudar a fazer isso, porque é assim, por exemplo, o português não está nada feito ainda e eu já me cheguei à frente à companhia exatamente para... Nós falamos relativamente ao inglês. A Ana, por exemplo, é professora. Ela sabe, ela percebe muito mais, muito mais, é até o inglês muito mais requintado que o meu. E já nos... pronto, já demos abertura à empresa para ajudar a impulsionar tudo o que é em português, porque nós sabemos que vai ser muito mais rápido. Mas tu não precisas estar mais perto da empresa. Normalmente aquilo que eu fazia, eu pegava nos vídeos da empresa e legendava. Ou fazia os vídeos. Acabou. Pronto, está resolvido. Ok. Nós pensamos em fazer uma apresentação... Uma apresentação... Uma apresentação... Para poder... Fazer um vídeo de uma apresentação a falar um bocadinho sobre tudo e se a pessoa depois no fim estivesse interessada, comunicava connosco e nós depois avançaríamos, mas... Rui, mas o que é que eu acho? Se tu tiveres outras pessoas noutros países, ou se tu legendares, é fácil de legendar todos esses... Para esses idiomas. O problema das empresas americanas é que elas só pensam em inglês. E parece que todas... Todo mundo fala inglês. Até terem alguma coisa em português, pode esquecer que elas nem tão cedo vão fazer. Ok? Olha, eu por acaso acho que neste caso específico nós temos alguma sorte ou temos alguma sorte ou então eles querem mesmo crescer. Porque é assim, eles falaram muito rápido em o que é que vocês precisam. Digam-nos porque já está aberto e nós queremos que vocês querem. Então digam-nos o que é que... Há sim, porque eles à parte da Zija são capazes de ter coisas. Mas há outra coisa que acontece é que a forma como tu vais fazer as coisas, como distribuidor, é diferente de como eles querem que façam o marketing. E normalmente as empresas de marketing de rede são horríveis em marketing. Porquê? Porque têm pessoas como tu para serem boas em marketing. Como fazer as vendas por eles. Então eles são muito mal. Eles a única coisa que fazem é a criação de branding, de marca. Mas não fazem a marketing que converta. Páginas de captura que eles criam são uma porcaria, etc, etc, etc. Não converte, não funciona. E tu precisas ter o teu marketing para o teu grupo se é isso que tu queres fazer a nível internacional. Foi isso que eu fiz lá no meu último projeto também. Nos meus dois... Não, desculpem. Em todos os projetos. Na Xanga eu tinha o meu sistema em 17 idiomas. Estás a ver? Era o meu. É, exatamente. Exato. Depois na Arix também foi a mesma coisa. Também tinha em russo, italiano, polaco. Este, o último, tinha em 23 idiomas. Ok. Porque... Mas isso eu ouvi... Porque eu ouvi qualquer coisa ruim. Porque eu utilizo... Desculpa, eu estou atentando. Porque tu podes... É muito simples colocar legendas em vídeos na linguagem que tu queiras utilizando hoje tecnologia da inteligência artificial. O software deteta a linguagem. Só tens que corrigir alguns erros. Clicas no botão e ele fica legendado. Principalmente se for de inglês americano ou inglês do Reino Unido. Com bom sotaque. Porque aí tem sotaques bem diferentes. Mas com british. Pode escrever. E então aí traduz-se para qualquer idioma. Qualquer idioma. Desde mandarim... Não, mandarim não. O chinês simplificado, tradicional, russo, búlgar, etc, etc, etc. Fica perfeito. Tá? E... No acaso o meu patrocinador estivemos a falar sobre isso. Ele disse-me que... Ele sabe que é possível. Ele fez isso para Taiwan. Que eu achei que é uma aventura de outro mundo. Ele disse que foi super, super difícil. Mas conseguiu... Conseguiu. Ele disse que é super difícil, mas conseguiu. Que ela é uma equipa grande já. E diz que é assim. É ele tentar... É tentarmos fazer o mesmo que ele fez lá, aqui. É tentar seguir a mesma linha porque funcionou lá. Mas eu sei... Eu sei que existem programas que fazem isso. Não sei quais, mas sei que existem. Bem, eu também não lembro do nome. Aqui, assim, de repente, não me lembro do nome. Mas no Ignição de Marting eu explico isso. É um dos módulos do curso. É exatamente isso. Explico passo a passo. E é uma aplicação... Estamos esperando. Que tu compras uma vez, custa-te para aí 20 dólares e fazes isso. Ah, hoje em dia é fabuloso. Hoje em dia é fabuloso. Eu trabalho com algumas ferramentas porque quando eu fiz o... Quando eu trabalhei mais... Um bocadinho mais a fundo com a empresa de desenvolvimento pessoal nós trabalhávamos muito com... Com marketing. Marketing, autoresponders, anúncios no Facebook, no Instagram, entre outros. Entre outros. E eu aprendi... Eu trabalho com algumas ferramentas que fazem vídeos. Por acaso essa das legendas não aprendi como é que funciona. Mas também sei que não é nada complicado. Eu sei que tu utilizas porque nos teus vídeos tu tens... Aparecem as tuas legendas em português e é muito giro. Fica visualmente até fica muito mais interessante. Muito mais interessante. A razão que eu coloco legendas é porque 80% das pessoas nas redes sociais veem os vídeos sem som. Ah, ok. Ok. Olha, não sabia ver. Já aprendi mais uma hoje. Ok, fantástico. E além disso os brasileiros têm dificuldade a me entender. E como tal, quando está escrito, quando está com legendas é mais fácil. Por isso, ou eu quando faço os vídeos já tenho a transcrição ou eu tiro a transcrição e depois faço. Estes meus vídeos eu não estou a utilizar nenhuma tecnologia. É tudo já... Normalmente eu já tenho o guião. Estás a ver? Já tenho o meu texto. Eu faço os meus vídeos com o Telepromp e pronto. Parece que não mas faço os meus vídeos todos com o Telepromp eu estou a ler. Espetacular. Olha, estás a ver? A gente não tem essa ideia. E eu muito menos porque é assim eu lembro-me perfeitamente que tu falavas sempre de uma maneira natural. Percebes? O que saía da tua boca era tudo natural. Por isso é que eu não associei nem nada que se pareça ao Teleponto. Nem nada que se pareça ao Teleponto. Ok, ok. Pronto e assim Rui olha, acho que acho que fiz imensas perguntas acho que já fiquei muito mais rico hoje sem dúvida e é muito engraçado passado uma série de anos nós voltarmos a falar um pouco mais e a trocarmos estas impressões e com certeza que vamos continuar a fazê-lo porque eu estou muito focado naquilo que eu quero e como quero e encontrei o veículo por isso é assim agora é uma questão de pôr tudo em prática e Oi Olha, pelos vistos caíste Nelson acho que caíste mas pessoal penso que foi bastante positiva esta chamada foi espetacular falei de coisas que acho que eu nunca tinha falado em nenhuma live e ter ajudado aqui o Nelson agora no novo projeto é bom e para quem está a começar um projeto novo eu diria exatamente a mesma coisa era exatamente isso que eu diria e pronto vou acabar aqui a chamada desta forma e já falo com o Nelson em privado porque eu tenho aqui o whatsapp dele e pronto basicamente pessoal espero que tenham gostado da live já agora quem quiser quem quiser fazer uma live comigo basta o Nelson já está aqui a entrar outra vez basta entrar em contacto comigo para depois agendar com a minha assistente ok eu vou fazendo lives tenho feito lives quase todos os dias olha acho que agora fui eu o meu o meu o meu o meu telefone acho que está a dizer que está com calor que aqui na parede está muito calor então o gajo ele está com muito se fosse no Reino Unido não havia problemas porque quando eu vim de lá que ele estava a chover por isso estava ótimo mas pronto Rui olha como eu estava a dizer como eu estava a dizer olha muito obrigado muito grato por teres dispensado o teu tempo um bocadinho para mim sempre a aprender é assim tu tens muito para ensinar és uma pessoa com imenso conhecimento e não é só de boca porque é assim os teus resultados os teus resultados falam por si não é só blá 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 de internet tu tens resultados e isso acho que é interessante para quem para quem procura ter sucesso neste negócio é resultados a gente quer resultados quer que as coisas funcionem queremos ajudar pessoas hoje e queremos nos ajudar a nós não é porque isto é um pouco por isso é Paulo muito obrigado Rui muito obrigado eu sei que vamos falar brevemente mas para mim é um prazer é um prazer fazer estas chamadas e temos falado depois de tantos anos é fantástico Rui fantástico ok Nelson então vá um grande abraço divertem na parede estás aí mesmo ao lado dos meus pais e do meu irmão tenho muitas saudades mas tem que ser faz parte divertem ele vai estar por aqui não é ele chegou bem Rui já agora desculpa ele está em LG está bem os meus pais também pronto esse é o que é preciso isso é que é fantástico é assim e tu também mais mais um tempinho também vais dar cá um salto com certeza porque eu sei que tu de vez em quando vens cá não é é eu já devia ter voltado não me deixaram porque porque a minha parceira não pode voar agora para Portugal está tudo bloqueado os voos e por isso agora estamos à espera portanto mais que o Instalei agora tenho aqui um escritório fiz um escritório como quase como tenho em Portugal pronto está aqui tudo comprei computadores novos tecnologia microfones etc só me falta webcam estou à espera o resto já está quase tudo fantástico olha desejo-te um dia espetacular muito bom mais uma vez obrigadíssimo e vamos falando de um dia feliz e tudo a correr bem com a ti também um grande abraço obrigado 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 tchau 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 tchau